Um sorriso apagado por causa de uma dor Uma decepção que fez teu chão sair dos pés Parece um pesadelo o que você está vivendo O peito está doendo, você não aguenta mais Tudo está desfeito, seu castelo veio ao chão As circunstâncias favoráveis não o são Não se preocupe, não importa o que aconteceu A última palavra sai da boca de Deus Agora é só Deus E não existe ninguém que pode arrancar do peito essa dor Que não te faz bem, agora é só Deus Então não fique assim Silêncio aos pés dele Que ele pode pôr um fim Um fim nessa tristeza Um fim nessa aflição Um fim nesse dilema De dar uma nova direção Um fim nesse cenário Cenário de dor Um fim nesse deserto De fazer um vencedor Agora é só Deus Agora é só Deus Que pode enxugar A lágrima que rola agora Agora é só Deus Que pode mudar O quadro Levanta do monturo Tirado o calabouço Arranca da prisão Te dar saúde no hospital Te dar saúde no hospital Só ele muda o cenário E pôr um fim Um fim nessa tristeza Um fim nessa aflição Um fim nesse vilema Te dar uma nova direção Um fim nesse cenário Um cenário Cenário de dor Um fim nesse deserto Te fazer um vencedor Um fim nessa tristeza Um fim nessa aflição Um fim nesse dilema Te dar uma nova direção Um fim nesse cenário 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 de dor Um fim nesse deserto Um fim nesse deserto Te fazer um vencedor Agora é só Deus Agora é só Deus Agora é só Deus